Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha galerinha eu vou correr aqui deixa eu lembra para onde tá coronel tem que matar o coronel aqui missão do invasor e galerinha consegui mais ponto de temporada porque a minha temporada que estou level 65 galera tô passando aqui detonando várias áreas perigosas para subir porque eu quero pegar a arma aqui galera nova arma tá que até o momento aonde eu sei a única forma de pegar ela né é no passe de temporada tá segundo até a própria que já falou isso daí né o único jeito que conseguir na temporada ou na gratuita level 80 né ou né no grátis ou no pago né no level 60 né tem gente que já conseguiu ela no primeiro dia de atualização assim ó como né daquele aquele jeitinho aquele jeitinho malandro né mas tá de boa tá de boa vamos aqui ó porque em breve vou conseguir ela quero testar quero pegar modificações quero fazer tudo aqui a gente tem que galera que passar o coronel tá e eu tô esperando galera as áreas reiniciarem né para mim é conseguir fazer mais parte de temporada né o que acontece aqui ó na verdade é eu tô indo a casa mata alfa né invadindo a casa mata alfa né tô invadindo ali tá invadido banque bravo vai de laboratório delegacia né essas áreas perigosas fazenda invadindo tudo esgoto onde tem zumbi mata autoíno né central de transporte né então locais aí galera que você mata muitos zumbis sobe mais ponto do que as áreas de farm que você mata só um pouco de zumbi e faz um pouquinho então as essas áreas perigosas elas dão mais pontos né tô gastando arma de fogo tô gastando né mas o que eu quero conseguir isso aqui rápido né o jeito certo esse jogando na moral no modo econômico ali porque ó ainda falta vários dias aqui ó aqui para mim né que não sou aqui para mim ó falta 15 dias ainda tem tempo demais mas vou conseguir antes vou conseguir antes e tem aqui também galera caixinhas para me abrir ó aqui ó uma dessa eu queria a fantasia aqui do palhaço eu consegui eu consegui eu consegui a roupa do palhaço cara que que é isso vou ter lá vesti ela vamos aqui ó e aqui vamos abrir ó mais cinco de você ó galera roupa do palhaço veio né é o bônus daqui ó que você consegue o que você não tem a mochila da bruxa achei que eu tinha mochila da bruxa aqui né acho que eu tenho só na conta secundária né aqui eu não não tinha não mochilinha da bruxa vem a mochilinha da bruxa e a mochilinha da bruxa ó ó não veio galera não eu ia para fazenda aqui ó mas nem vou agora vou avixer esse traje aí vou lá que eu tava querendo esse traje aí topzera topzera galerinha né e o passe galera de temporada realmente eles reduziram o ponto que pedia para chegar né eu cheguei aqui no level 60 né que antes era o passe até o 60 de eu cheguei aqui no level 60 com muito mais facilidade do que era antes tá isso aí é uma coisa muito boa né eles aumentaram os leves mas diminuíram os pontos aí né realmente eles diminuíram eu consegui bem mais rápido do que eu conseguia antes e quando eu pegava na temporada anterior para chegar no level máximo demorava mais tá que era o level 60 né então ó vamos aqui ó vamos que vamos vamos pegar o trajezinho aqui ó cadê traje 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 eu não tinha esse traje galera se eu não me engano esse traje tinha que comprar lá na época né eu tinha mochila tinha não tem a mochila que acompanha ele deixa eu ver se eu acho qual que é é aqui fica com dinheiro caindo eu não sei se pelo desenho eu vou achar você vou ter que clicando qualquer só não lembro desse não ó caraca não lembro de ter peguiça aqui não hein que que é isso ela aqui essa aqui ó essa aqui ó que é um palhaço ladrão vocês estão vendo né já tá ali com 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 tipo as dinamite ali um negocinho de arma é um ladrãozinho galera e a bruxa não tem mochila da bruxa né acho que eu tenho só na outra conta pô é da hora demais esse traje muito top galera ele muito top né é tem gente que não gosta né do do parte temporada tá trazendo as roupas né os trajes das temporadas anteriores que a gente não tinha mas é bom porque de forma gratuita aqui ó a gente tá conseguindo traje e mochilas aí né visuais que a gente não tinha para quem tá começando agora é mais excelente ainda galera muito top né trajes que era pago vindo aí de forma gratuita né vamos aqui ó galera vamos aqui então porque eu tenho que matar três tourinhos para completar a missão do invasor e pegar mais pontuação aí para a temporada eu abri as caixas tudo abrir as caixas tudo né abrir as caixas tudo já tem um estabilizador do drone deixa eu ver se eu já tenho isso aqui se eu já ah é novinho novo 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 beleza 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 já vai deixando seu like galera se inscreve no canal compartilha vídeo comigo não se esqueça que tem vídeo 11 da manhã 12 da tarde 5 da tarde 8 da noite galera todo dia para vocês comentem aí galera qual level da temporada vocês já estão tá e se vocês estão já estão correndo atrás aí do último leve lá para pegar a nova arma galera que vai ser top do top do top eu vim aqui agora pouco e matei o bosta aquela missão do invasor da invasão anterior agora pediu os três touro eu vou matar nem eu matei o boss aqui sai correndo tem peguei os negocinho dele aqui ó ó ó ó e depois eu dividiu todos netição do novo aqui quem tá de novo eu já vou não vacaou o zumbi velho pote eu vim para você já era né então talvez foi invadir aqui e achava e vem aqui embaixo Será que a a chave vem aqui de novo, mas nem veio, né? Eu não vou pegar agora, porque ainda falta um pouquinho pra fazenda reiniciar, e pode ser que a próxima missão peça pra abrir a caixa, pra abrir, sei lá o quê, então, vamos ficar suave aqui, ó, galerinha, galerinha, com o nosso palhação ladrão aqui, ó, eita nós, hein? Caraca, esse traje é muito show, véi. Meu Deus, eu achei que não ia vir, porque os trajes ali nas caixas que a gente abre, é os que mais demoram pra vir. Só que aí vira e mexe, a gente vem, né? Aí vem, né? Deixa eu só ver aqui, ó, que área que eu tenho pra invadir aqui que dá pontos, ó. A fazenda, né? Posso invadir ela toda aqui, terminar de invadir, né? O laboratório eu já invadi, o esgoto eu invadi, o Banque Bravo eu invadi, a delegacia tá aqui, mas eu posso vir aqui e passar umas hordas ali no meio, aqui eu já limpei, casa Matalfa eu já limpei, né? Então tá aí, tá vendo? Tem que esperar essas áreas reiniciarem, né? Amanhã, né? Eu consigo invadir o laboratório de novo, né? Tamanho, até que dá pra invadir o Banque Bravo, mas vai ser tipo amanhã à noite. Aqui, ó, isso aqui, ó, o centro de transporte dá pra invadir antes, né? Casa Matalfa também dá pra invadir amanhãzinha ali, amanhã à tarde. E tá de boa, galera. E daí a gente vai acumulando mais potinhos. Muito obrigado, eu sou o Balco. Se você quer ganhar mais de R$500 por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha R$60 pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando R$80 pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.